Oi, 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 gente boa! Como vocês estão, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Me chamo Daniel, tá bom, gente? Prazer ter vocês aqui comigo, certo? Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal Bastidores Florescência, tá? Gente, fevereiro chegou, gente! Graças a Deus! Janeiro foi-se! Vamos trabalhar agora, pedir a Deus que esse mês seja um mês abençoado de vendas pra todos nós, né? A gente merece, né, gente, também, né? A gente sabe que em fevereiro tem um histórico não tão bom de vendas, mas a gente tem que lutar, gente, tem que lutar, tem que correr atrás, tem que divulgar nosso produto, né? E fazer mudanças, né? E esse é o vídeo de hoje, tá? Vou fazer algumas mudanças ali na vitrine, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Eu costumo mudar a vitrine da loja aqui uma vez por semana, tá, gente? Sempre que eu faço uma mudança lá, eu costumo deixar uma semana e na próxima semana eu sempre faço mudança, tá? Eu não trago sempre aqui pra vocês, tá? As mudanças que eu faço, mas eu costumo fazer uma vez por semana a mudança ali da vitrine, tá? E pra começar o dia, tava aqui, ó, tomando um belo cafezinho Que é bom demais, né, gente? Pra gente começar o dia, né? Pra espertar. Pra quem gosta, né, gente, também, né? Porque tem gente que não gosta do café, né? Toma um chazinho, tal, né? Eu gosto de café de chá, eu adoro, tá? Mas pra mim o café não tem igual, tá bom? Então acompanha aí o vídeo, tá bom, gente? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like, tá bom? Vamos ajudar aí nosso amigo Daniel a continuar crescendo o canal, tá bom, gente? Então acompanha o vídeo, gente. Gente, e olha só como tá a vitrine aqui, tá? A parte que eu vou tá fazendo uma mudança completa vai ser essa parte todinha, tá, gente? Então é assim que tá a vitrine agora, atualmente. É da forma que tá. E começando em fevereiro já começa com mudança, né? Vamos mudar, vamos ver o que é que pode ser melhorado, né? Então aqui eu vou mudar a parte de frente e aqui a parte de trás também, tá certo? Eu acredito que isso aqui tudinho vai sair, tá bom? E eu já aproveito e já faço a limpeza aqui do balcãozinho, tá certo, gente? E aqui é como tá aqui na frente pra vocês verem agora o antes e o depois, depois que eu finalizar. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá, tá certo? Gente, aqui nesses... na parte de trás de frente, tinha aqui uma plaquinha aqui e tal, mas deu uma chuvada aqui por aqui esses dias, choveu bastante. O vento levou a plaquinha da gente que eu tinha colocado no panfleto, né? Gente, desconsidere aí o barulho, tá certo? Vamos desconsiderando aí o barulho, tá bom? Então é assim que tá a nossa vitrine. Tchau. 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 Gente, finalizei, acabei de finalizar aqui, tá? A vitrine, tá bom, né? Eu dei uma prioridade aqui na parte da linha da ciagem, que é esses que estão aqui em frente, tá? Eu resolvi mudar, gente, certo? Porque eu tinha colocado uma forma, eu não gostei, eu olhei lá de frente da vitrine e não gostei, então eu inverti. Eu tinha colocado a máscara no meio entre o shampoo e o condicionador, eu tinha colocado assim, gente, tá? Só que daí eu olhei lá pela frente e eu achei, não ficou legal, eu achei mais legal assim, dessa forma aqui, eu achei, ficou mais bonito, mais interessante, que é assim, sabe? Então eu peguei e fiz essa pequena alteração, tá certo? Vocês viram aí e tal. É, ficou bem legal, eu gostei bastante, tá? Já que linha da ciagem, linha da estância são produtos maravilhosos. Então dessa vez eu resolvi fazer essa pequena mudança. Tirei todos os kits que estavam aqui, como vocês viram. Aqui na parte de baixo também fiz essa pequena alteração também, tá? Eu vou mostrar a vocês lá de frente como é que ficou, tá bom, gente? Pra vocês verem só como é que ficou, tá certo? Aí vocês vão desconsiderando o barulho, tá certo, gente? Como passa muito carro, né? Vocês já sabem. Aí, gente, deixa eu mostrar logo aqui como é que ficou aqui. Vou mostrar bem rapidinho. Aqui, aqui onde tem os produtos, eu fiz uma pequena alteração, certo? Ficou bem bacana. Eu creio eu que em breve, Fabi, lá do canal Flor da Essência, minha esposa, que não acompanhou o canal dela, gente, vai lá e acompanha, se inscreve, tá? Eu acredito que ela vai fazer o tour da loja atualizada desse mês de fevereiro, tá? Eu não sei como é que tá a programação de vídeo dela, mas eu creio que ela vai estar fazendo logo, logo pra vocês, tá bom? Esse tour atualizado da loja, tá? De fevereiro, tá certo? Então vocês vão lá, se inscreve lá no canal dela, acompanha lá o canal dela, não perde nada que ela vai trazer. Olha como ficou bonitinho. Aqui eu coloquei o preço só desse kit aqui, tá? Da Nutriouro, tá bom? Os demais não foram colocadas etiquetas nem preços. Como ficou bacana, gente, o que é que vocês acharam? Comenta aí se você gostou, o que é que você faria diferente. Se gostou, deixa o seu like pra ajudar aí, tá bom? Quando vocês colocam o like, eu fico muito feliz, tá? Feliz, feliz mesmo. De longe. Como ficou, gente, bem bacana, tá bom? Aqui nessa parte aqui também foi uma pequena alteração, mas eu fiz pouca coisa, tá certo? Tá bom? Então esse lado ficou assim, com os kits, né? Deixei só o kit aqui nesse molde de cá. E nessa parte aqui, cuidados diários com a linha da Ciage, tá certo? E aqui eu botei esse kit sem aqui, gente, porque esse kit é lindo, lindo, lindo. Tá bom? Não sei por que ainda não saiu, tá? Mas tem o Dia das Mães aí pra poder a gente desmembrar e montar kits. Vai ficar bem bacana, se Deus quiser. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Se você gostou, gente, deixa o seu like, se inscreve, gente, tá bom? E ativa o sininho pra vocês continuarem recebendo as notificações e continuar recebendo os nossos vídeos, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá, gente. Tchau!